Você está partindo Finalmente aconteceu Eu queria ir contigo Mas o sonho é só seu Ver o mundo te aplaudindo É aquilo que eu mais quero Minha música é pra ti Meu amor é o mais sincero Eu tentei, quis tanto te dizer Mas eu entendi o que era pra ser E daqui eu só irei torcer Sempre ao seu lado enquanto eu viver Se a estrada for escura Não se esqueça da canção Se sentir-se insegura Não se esqueça da canção Nosso amor é para sempre Não se esqueça da canção Mesmo longe estou presente Não se esqueça da canção Na canção do coração Não se esqueça da canção 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 Não se esqueça da canção